Esta noite connosco estão João Vale Azevedo do PSD, Miguel Cabrita do PS e Filipe Melo do Chega. Bem-vindos a todos e obrigada por estarem na RTP3. Filipe Melo, ainda esta quarta-feira o presidente do Chega dizia que iria fazer tudo para evitar uma crise política. Nesse sentido, tendo existido essa reunião e essa proposta de acordo, porquê que o Chega não aceitou? Na sequência do que disse André Ventura, da responsabilidade de salvar o país de uma crise. Muito obrigado. Boa noite, em primeiro lugar. Obrigado pelo convite. Boa noite ao João, ao Miguel, quem nos vê e ouve. Deixe-me fazer um pequeno enquadramento para conseguir explicar melhor a questão que coloca. Quando nós percebemos que o PSD, a AD, através do Sr. Primeiro-Ministro, estava a negociar com o Partido Socialista, nós o que dissemos publicamente é que não íamos participar numa reunião ou na construção de um orçamento que está a ser negociado à esquerda. Ponto final? Parágrafo até esse ponto. Entretanto, avanços e recuos nas negociações Governo-Partido Socialista, e o que nós percebemos é que houve um recuo do Partido Socialista na última proposta e depois do Governo dizer que não cedia a uma redução, nem que fosse pequena, do IRC. E o Partido Socialista, então, diz que possivelmente que não havia margem para continuar a negociar. E portanto, aí já faz sentido uma aproximação do Chega a um possível entendimento com o Governo. Naturalmente que um orçamento que fosse renegociado à direita, com pressupostos de direita, e foi por isso que os portugueses, a 10 de março, deram à AD e ao Chega uma maioria parlamentar, foi para ter um orçamento e políticas de direita e não a continuidade de políticas de esquerda. Agora, o PSD sentiu-se confortável. Primeiro, sentiu-se confortável, em seis meses, governar com um orçamento de António Costa. Com um orçamento aprovado pelo Partido Socialista. Um orçamento que tantas críticas teve por parte do PSD. Filipe Mela, e já estamos, mas fez o seu ponto... Não, estão a governar, estão a governar. Sim, fez a introdução e acho que conseguimos perceber. A partir daí, o PSD tinha a obrigação de fazer um orçamento à direita. Preferiu negociar com o Partido Socialista. Aliás, há uma expressão hoje de Vieira da Silva, um histórico socialista, em que diz que nenhum partido à esquerda conseguiria apresentar um orçamento melhor do que este. Não sei o que digo. É um destacado histórico socialista. Portanto, ao dizer com o orçamento do PSD... Filipe Mela, vamos centrar-nos no Chega. Eu acho que isto está tudo dito. Mas vamos centrar-nos no Chega. Mas ainda assim, o Chega, como um partido responsável que é, reuniu esta semana o grupo parlamentar para analisarmos e cumprirmos o que sempre dissemos. O país não pode mergulhar em nova crise política. Reunimos, analisamos, cada um deu a sua opinião e deixamos tudo em aberto. Qualquer partido que se preze, qualquer líder que se preze, qualquer grupo parlamentar que se preze, depois de uma entrevista, como a que vimos terça-feira, no outro canal de televisão, do Sr. Primeiro-Ministro, era incapaz de poder continuar com as negociações. Quando nós sabemos, quando nós temos a certeza que houve essas reuniões, sabemos o que, de uma forma genérica, foi lá abordado. Naturalmente, que não sabemos tudo, porque uma reunião a dois não é passada cá para fora, na sua totalidade, nem para nós, como é evidente. Portanto, também não me compete a mim dizer aqui o que é. Mas vamos centrar-nos, porque neste momento, essa é a grande dúvida, e como eu dizia ao João Vale Azevedo, os portugueses assistem há mais de um mês, há várias semanas, a dois partidos, dois partidos com grande responsabilidade, muito históricos para o país, que não conseguem entender-se. Há o líder, o presidente do Chega, que diz, foi-me proposto este acordo. E o Primeiro-Ministro nega categoricamente, e ainda diz que isso é um ato de desespero do Chega. Onde é que o Primeiro-Ministro negou categoricamente? Fê-lo imediatamente, a seguir à entrevista. Na Rede X. A seguir à entrevista. Alguém nesta mesa acredita, alguém que nos está a ver lá em casa acredita que é o seu Primeiro-Ministro que vai para o telefone escrever na Rede X. Quem seria? Ou é o Departamento de Comunicação. É que hoje ouvi o seu Primeiro-Ministro. Mas Filipe, acha que o Departamento de Comunicação teria uma opinião diferente do Primeiro-Ministro? Tinha que reagir, tinha que reagir. Agora, eu queria ouvir, eu queria ouvir da boca do seu Primeiro-Ministro a dizer, não houve essas reuniões, é mentira o que o doutor André Ventura está a dizer. Não o diz, não o diz porque não o pode dizer? Não o disse. Mas não o diz porque não o pode dizer? Com certeza que não. Ou se quiser mentir na primeira pessoa, pode dizê-lo. Não é reuniú. Agora, hoje em Albergaria à Velha, o seu Primeiro-Ministro quando sai dos passos de Conselho foi questionado. Disse ou não disse? E o seu Primeiro-Ministro nem confirmo nem desminto. Vamos passar à frente, vamos falar sobre outro assunto. Não. Mas então, repare, eu, se nunca tive uma reunião com o Miguel, por exemplo, eu jamais vou confirmar. Agora, se eu tive e quero esconder, quando me fazem a pergunta, eu tento passar à frente. Não poderá, por exemplo, ser o facto do Primeiro-Ministro não querer acrescentar mais ruído a todo este tema quando ainda não há sequer certezas da viabilização do orçamento? E repare, não é ruído, é uma necessidade. Porque nos próximos tempos, não tenha dúvida, que nós também não temos, a verdade virá ao de cima. E já começou hoje, o seu Primeiro-Ministro é não querer assumir. Mas nos próximos tempos, conforme o debate orçamental for se desenvolvendo, vamos perceber que afinal houve mesmo essas reuniões. E aí, o seu Primeiro-Ministro perde toda a face para continuar a governar o país. Porque em direto, em direto, podia ter a oportunidade de dizer não, não houve reunião, não, não houve proposta, não, não houve nada. Não o disse. Temos de avançar para também, Filipe, neste momento, qual é que será o papel do Chega a partir daqui e até, numa primeira fase, até o dia da aprovação e daí para a frente? É fácil. O papel do Chega, como o Sr. Ministro de Estado, Paulo Rangel, disse, de uma forma indireta, o papel do Chega é na oposição. E cito o próprio, houve 100% de aproximação ao PS. Portanto, para quem criticava, quando a medida das portagens, da isenção de portagens em algumas autostradas, e chamava de coligação Chega-PS, que nunca existiu, simplesmente estávamos a cumprir o nosso programa eleitoral. O PSD propôs isso em anos anteriores. Exatamente, e propôs pelo PSD, até aí estamos de acordo. E agora, o Ministro de Estado vem dizer 100% da aproximação ao PS, eu acho tradito, o nosso lugar é onde nós estamos, que é na oposição, e continuaremos a fazer a oposição de forma construtiva e de forma responsável. Agora, para que não restem dúvidas, eu volto a frisar o essencial. Sr. Primeiro-Ministro, e isto foi noticiado, perdoa-me a referência, na SIC Notícias, em nota de rodapé, o Primeiro-Ministro não confirma nem desmente, não sou eu que o digo, é uma estação de televisão. No dia em que houve uma das reuniões, que se cria secreta, recordo o que disse a CNN, encontro secreto entre Primeiro-Ministro e Ventura acaba de acontecer. Outro canal de televisão. Quando, no dia anterior, em relação a uma reunião que havia entre o Primeiro-Ministro e o líder do Partido Socialista, Montenegro dizia, e passa a citar também, não há reuniões secretas. Ora bem, ao que parece, houve reuniões secretas, tanto com Pedro Nuno Santos, como com André Ventura. Não houve com certeza. Ou não houve por recusa do próprio, mas senão teria havido. O que é que isto nos leva a concluir? E agora devolvo o elogio ao Sr. Primeiro-Ministro. O Chega não pode negociar com um catavento. O Sr. Primeiro-Ministro deu provas de não ser confiável. Logo, um partido como o Chega... Filipe Melo, mas na verdade o líder do Chega nunca foi consistente no caminho para as negociações. Repara uma coisa. Isso de não ser consistente, eu tenho que discordar dessa tese. E tenho ouvido hoje, ao longo do dia, os vários meios de comunicação dizerem isso. Como é que podem dizer que mudou de opinião, que não é consistente, quando a 10 de março, e durante algumas semanas, para não dizer meses, de forma insistente, o líder do Chega disse que tem que haver um acordo à direita. Para não chegarmos precisamente... Disse-o nos dias imediatamente a seguir. Aliás, disse-o antes das eleições. Disse-o nos dias imediatamente a seguir. Mas depois foi peritório a dizer que não contavam com o Chega. Mas então, repara, deixe-me fazer esta pergunta para os que aqui estão. Quem é que é inconsistente? Não é não, não é não, não é não. E agora? O PSD quer negociar, o governo quer negociar com quem. Não é não, não é isso. Bom, mas na verdade, Filipe Melo, na verdade, é o presidente do Chega que o diz. Porque o primeiro-ministro continua a negá-lo. E nesse sentido... Então se o primeiro-ministro continua a negar, se querem 100% de aproximação ao PS, se fazem um orçamento que, dito por alguém do PS, não haveria ninguém à esquerda que apresentasse melhor orçamento. Está visto? Cadê que era um governo de esquerda? Então, se quer um governo de esquerda, não conta com o Chega jamais. Aliás, deixaria de contar, a partir do momento em que o seu primeiro-ministro, numa entrevista, disse em verdades grosseiras. desmentiu o óbvio. Ouça, como é que, futuramente, num debate, o seu primeiro-ministro terá coragem de olhar para o doutor André Aventura? Não terá sentido o Chega que ao longo deste processo o governo não contava mesmo convosco? Conosco? Isso não foi claro desde o início para o governo? Repara, o governo disse desde o início que queria negociar com o Partido Socialista. E nós percebemos. E a história podia ter encerrado aí, da perspectiva do Chega? Podia. Mas a partir do momento em que o Partido Socialista não se mostrou disponível para ceder em tudo o que foi a proposta final do governo, a partir daí nós pensamos que tínhamos que ir buscar o nosso sentido patriótico e evitar nova crise. Mas não apaga o que ficou para trás e que era o governo a querer aprovar um orçamento com o partido mais à esquerda? Filipe, eu tenho mesmo que avançar só para... Deixa-me só concluir com esta frase. Naturalmente que não. Nós tínhamos que pôr o nosso ego e a nossa revolta interior para trás. O interesse nacional estava acima disso. Agora, o interesse nacional não se coaduna com o Primeiro-Ministro que dizem verdades em direto na televisão. Filipe Melo, 30 segundos. 30 segundos. Não nos peçam o impossível. Não nos peçam para viabilizar um orçamento que não tem as promessas eleitorais do Sr. Primeiro-Ministro. Forças de segurança. Enfermeiros. Professores. Oficiais de Justiça. Tudo resolvido. Assistentes resolvido. Com certeza. Resolvido. Darem 200 euros às polícias. Para o amor de Deus. Ó João, não brinque comigo. Assistentes de saúde. Técnicos de saúde. Nós temos as classes todas, profissionais, todas a manifestarem-se. Os bombeiros em frente à Assembleia. Como é que nós podemos fazer isto? Alguém que dizia os combustíveis estão caríssimos e não sei o que mais. Agora, taxas de carbono. Que se vai refletir no ESP. Na verdade, é uma norma europeia, Filipe Melo. Arranja outra forma. Agora, nós, nós e os cidadãos que fazem um esforço diário imenso para ir trabalhar, vão pagar mais nas bombas de gasolina. Temos de terminar. É impossível. E depois, é impossível. Houve a guerra na Ucrânia, Filipe Melo. E neste momento, é impossível sentar à mesa com alguém que não honra a palavra. Filipe Melo, Miguel Cabrita, João Vale Azevedo. Agradeço muito a presença por esta análise política. Boa noite.